E aí pessoal, Vlad na área e hoje como vocês podem ver eu tô aqui na cozinha da Mansão Copa porque a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Bom, vocês devem saber tanto pelo título quanto pela thumb que no vídeo de hoje a gente vai experimentar a melhor Coca-Cola do mundo. Tá Vlad, mas como assim a melhor Coca-Cola do mundo? Bom galera, eu sei que vocês devem saber que a Coca-Cola tem meio que uma fórmula padrão e que todas as fábricas acabam adotando essa fórmula padrão pra seguir a receita à risca tentando fazer com que o sabor fique o mais semelhante possível. Mas existem uma série de fatores diferentes que acabam fazendo a Coca-Cola de uma fábrica ser um pouquinho diferente da outra. E tem um outro fator também. Não apenas os ingredientes, os fatores do ambiente acabam alterando o sabor da Coca-Cola como também existe uma outra diferença que é o tipo de recipiente que tá armazenando o refrigerante. No caso, eu acho que todo mundo aqui concorda que no ranking das Coca-Colas a que tá no topo de todas é aquela garrafinha de vidro que a gente chama de KS no Brasil aquela garrafinha bonitinha que fica super geladinha e o líquido fica uma delícia. Depois do meu ranking pessoal eu coloco a Coca-Cola em latinha e por último eu deixo as garrafinhas plásticas que eu acho que acaba por algum motivo tendo um gosto um pouquinho diferente tanto da latinha quanto ainda mais da garrafinha de vidro. É óbvio que a gente tá falando da Coca-Cola, uma marca gigantesca e eu não tô de forma alguma dizendo que alguma dessas outras embalagens tenha alguma queda na qualidade do produto. Não, não é isso galera. A Coca com certeza tem um padrão de qualidade elevadíssimo mas nem mesmo esse padrão elevadíssimo de qualidade acaba por barrar certas variações, vamos dizer assim, no sabor da Coca-Cola. Bom, um dos principais fatores que alteram no sabor da Coca-Cola de uma fábrica pra outra, caso vocês não saibam é a água utilizada pra produzir o refrigerante. E existiu uma pesquisa feita diversos anos seguidos eu acho que por meio de testes cegos, por meio de testes de degustação de especialistas no assunto, acabou determinando qual que é a fábrica da Coca-Cola que produz o refrigerante mais saboroso entre todas as fábricas no mundo da Coca-Cola. Tem fábrica no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia acho que na Suécia não sei se tem, mas deve ter. Tem fábrica espalada por todos os lugares do mundo e a que mais se sobressaiu foi justamente a fábrica da Coca-Cola no México. E aqui nos Estados Unidos até existe uma lenda urbana quanto a isso, porque existe uma disputa muito séria pra você conseguir obter as Coca-Colas que vêm do México aqui nos Estados Unidos. Alguns estados que fazem fronteira com o México acabam sendo um pouquinho favorecidos nesse sentido, mas a gente tá bem longe da fronteira aqui, então não é tão fácil você conseguir arranjar assim esse tipo de embalagem. Mas, galera, pro vídeo de hoje, eu trouxe aqui uma surpresinha pra vocês. Porque eu consegui, eu trouxe aqui uma embalagem da melhor Coca-Cola do mundo. E como vocês podem ver, não é apenas porque ela realmente, ela é feita no México, mas também pelo fato que a gente tem aqui, ó, a embalagem no formatinho de vidro, a embalagem aqui, KS, que a gente tanto conhece no Brasil. É exatamente o mesmo formato. E, galera, essa Coca-Cola aqui tá geladinha. Então, o que eu vou fazer no vídeo de hoje? Primeiro, eu vou experimentar essa Coca-Cola pra ver se é boa mesmo. E depois, eu vou levar pro pessoal aqui da casa pra eles experimentarem também, pra ver se realmente faz alguma diferença, se a galera consegue notar. Eu não vou falar nada. Eu só vou perguntar se essa Coca-Cola aqui tá boa, tá acima da média. Eles não vão nem saber que é a Coca-Cola feita no México. Eu quero ouvir a opinião deles. Enfim, bora, vamos começar aqui a nossa degustação de Coca-Cola. Você, de caso, que por acaso tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Isso que eu falei no comecinho, galera, é informação, é uma curiosidade. Eu aposto que muita gente não sabia que realmente existe diferença no sabor da Coca-Cola de acordo com a fábrica que ela é produzida. Enfim, se inscreva no canal e é lógico, capricha no like, lindão. Bom, pessoal, então chega de enrolar. Vamos experimentar aqui a nossa Coca-Cola mexicana. Cara, eu tô com uma expectativa muito alta. Muito alta mesmo. Eu deixei essa garrafinha aqui gelando, tá nos trinques aqui. Vamos ver se ela é boa. Eu tenho tomado mais Coca Zero do que Coca normal. Galera, sendo sincero pra vocês, dá pra sentir a diferença, não é nem brincadeira. Eu não sei se é porque quando eu tomo Coca normal aqui, eu acabo tomando no Mac, eu acabo tomando em lanchonete assim e fica um pouquinho mais aguada. Mas, meu irmão, que refrigerante bom, cara, que delícia. O Rabicó que tá me gravando já tá querendo a Coca dele. É, né, Rabicó? Olha! Tá bom. Olha só, galera, como eu disse, o único que sabe que essa aqui é a melhor Coca do mundo é o Rabicó que tá me gravando. Eu vou passar aqui nos outros quartos da casa depois, oferecendo pra eles as garrafinhas aqui pra eles experimentarem também. E eu quero ver se eles vão concordar comigo, vão falar que ela é boa ou não. Vamos ver se eles vão ter alguma opinião diferente. Eu só vou dar assim pra eles. Tô, experimenta. Vai ser isso aí. Bom, Rabicó, vem cá experimentar que eu sei que você quer. E aí, Rabicó, seja muito bem-vindo ao canal. Você vai ter que pegar isso aqui, Rabicó. Ah, não gosto de... Vai cá que eu tô te entrevistando, Rabicó. Segura aí, segura aí. Mano, eu odeio vídeo de experimentar comida, mano, é ruim, né? É triste, né, Rabicó? É triste, pô. Como é que usa isso aqui? Assim, né? É sobre. Caiu a tampinha. É do México, certo? Essa é do México. Do México. Teoricamente, a melhor Coca-Cola do mundo. Como é que faz pra pegar essas cocas assim? Cara, eu encomendei. Você encomendou? Na internet. Será que em alguns lugares da fronteira tem, tipo, no mercado normal? Tem, tem, tem. Eu sei que na Califórnia você consegue encontrar no mercado normal. Ok. Dá ali, Rabicó. Você gosta de Coca? E aí? É boa, né? É boa, é boa. Mano, eu não sei falar, mas tem um gosto, realmente tem um gosto diferente. Muito diferente. Mas só que não é um gosto diferente pra ruim, é um diferente pra bom. É muito diferente. Sabe o que parece, cara? Que tem o... Você consegue sentir mais o xarope, não sei dizer. Não é tão aguada. Tem menos gosto de... Ah, é. Tem menos gosto. O gosto é mais concentrado. Legal, né? É, mais concentrado. Da hora, mano. Bom, aprovada, Rabicó? Seria mais aprovada se fosse zero. Eu concordo com você. É. Vamos ver o seguinte. Próximo vídeo procurando a melhor Coca Zero do mundo. O que você acha? Aí, aí essa aí vai ser estoura. Ah, aí vai ser estoura, hein? Bom, eu vou passar aqui pela casa agora, ofertando a melhor Coca do mundo pra galera. Essa garrafinha aqui, Rabicó, é tua. Pode ficar, irmão. Aqui? Essa é tua. Aqui, presente. Calma, calma, Vlad. Esse aqui quem tá falando pra vocês é o Vlad do futuro, porque eu esqueci, na hora que eu tava gravando, de passar uma outra informação. Um dos principais motivos que fazem a Coca do México ter um sabor diferente da Coca-Cola americana é o fato de que a Coca-Cola feita no México, de maneira geral, é produzida utilizando açúcar de cana-de-açúcar. É isso mesmo, açúcar de cana-de-açúcar. Enquanto a Coca-Cola nos Estados Unidos geralmente é feita com açúcar feito a partir de milho. E esse tipo de açúcar acaba tendo muita frutose e tem um sabor realmente diferente do açúcar de cana-de-açúcar. Voltando ao vídeo. Então, a gente chegou aqui no quarto dos John Vlogs. John, a gente trouxe um presentinho pra você. Uma garrafinha de Coca-Cola. Tá aberta. KS, tá aberta. O que vocês fizeram? Cara, você tá achando que a gente zoou, né? Vocês não trazem Coca assim do nada, John? Não, então, a gente abriu. Boa vontade. Eu quero ver você experimentando nessa Coca. Quero ver o que você acha dela. Eu acho que eu já vi essa Coca, é tipo do México, não é? Como você sabe, meu? Eu acho que eu já vi. E fala espanhol, refresco. Ah, você sabe a lenda, então? Que essa é a melhor Coca do mundo? Não, não sabia que é a melhor Coca do mundo. Mas meu avô já comprou uma dessa pra mim. E tava boa? Ah, faz muito tempo que eu bebo, hein, mano? Então, experimenta aí que você vai ter uma nostalgia agora, hein? Tá geladinho, hein? Que aí, você engasgou, John? É muito gás, mano. É muito gás, mano. Tá acostumado com a Coca Zero também, né? É. Mas e aí? Caraca, calma aí. Eu só bebiar, né? Olha lá, você não bebeu nada, na verdade. Boa, né? Caraca. É diferente, não sei se é boa. Tem muito gás, cara. Eu tô arrotando, tipo, cada gulida é um a outro. Você sente mais o xarope? Não sei dizer, né? É diferente. Tipo, o gosto parece que tá mais... Não sei, parece que... Concentrado. O Rabicó falou a mesma coisa, cara. É mais gás. Você acha mais gás? Eu sinto que a concentração de gás aqui é muito maior. Mas você achou boa? Pra uma Coca normal, assim. Eu sei que você toma Coca Zero também. O que você achou? Compara com as Cocas normais, tipo, que você toma no Mac, por exemplo. Não, a do Mac é aguada. Essa aqui não é aguada. Essa é boa, né? Essa aqui, tipo, não tá aguada. Tá bomboazinho. Tá geladinha, né? Saúde, cara. Caraca, tio. Não, eu tô fazendo isso porque eu tô mostrando que... É muito gás, ó. É muito gás. João, pode ficar de presente. Não tem como. Parece que, tipo, eu sou mó porco, né? Eu ratei 4, 5 vezes, mas... Essa Coca tem muito gás. Dá ali pro Junior pra ver se ele tá pita. Eu vou... Tá, vou levar pro Junior essa aqui. Pode pegar? Essa aqui, calma aí. Vou dar um golinho mais aí, então. Vou pegar essa aqui, hein? Porque é outra do Seven, né? Bora. Junior, você que é um cara que curte Coca-Cola normal, experimenta essa garrafinha aqui. Não tá zoado. Esse já tá aberto. Tá aberto, o John deu um gole. Ah, o John bebeu? O John bebeu. É boa? Experimenta aí. O que que ela tem? É uma Coca-Cola, experimenta aí. Ou pode arrotar. Não pode arrotar? É. Não pode arrotar. Não tem. Seria legal se tivesse, tô achando, hein? Não gostou. Saúde, John. Eu tô arrotando aqui atrás dele. Coca-Cola boa, hein? Gostou? Aprovada? Tá geladinha, hein? Olha pra mim, o cara de experimentar. Eu fiz uma fórmula aqui pra melhorar a Coca-Cola. O que que você achou? Melhorou ou não? Compara com as Coca-Cola que você toma aqui. Ela fica... Tem mais sabor, parece ou não? Vou mostrar o que que ela faz. Ela fica, tipo, borbulhando. Parece a... Tem gás, muito mais gás, não é? Parece, né? Gostou? É aquela que tem coisa no dentinho, assim, ó. Tem que ter o sabor no dentinho, mano. A galera tá assistindo e deve falar, o John é mó porco. Eu não arroto por nada. Não para de arrotar. Só nessa Coca eu arroto, mano. Não tem como. Junior, aprovada? Ela enche o peito, mano. Junior. O que você tá fazendo aqui, Junior? Saiba que você acabou de experimentar a melhor Coca-Cola do mundo. É a Coca-Cola feita no México. O que que você achou? Ela é boa. É boa, né? Muito boa. Tem mais dela aí? Não tem, não. Acabou? É difícil achar aqui. É difícil achar aqui. Ela enche o peito aqui, assim, na hora que você toma, mano. Por isso que o John tá arrotando tanto, né? Beleza, matou. Matou. Tá saindo rindo ainda. Valeu, Junior. Vamos passar pro Seven agora. Agora eu vou matar, não? Pode matar. Vamos lá pro Seven. Habication, onde que a gente tá indo agora? No quarto do Seven. Você acha que ele vai gostar? Eu acho que ele vai ter a melhor reação, porque ele é o único cara, eu acho, que toma Coca-Normal. Não, eu não acho. Ele é o único cara. Ele é o único cara. Ele é o único cara. Galera, saca só o quarto do Seven. E aí, Seven. E aí? Seven te trouxe um presentinho aqui pra você, irmão. Trouxe um presentinho aqui pra você. O Habicoque trouxe. Tá aberto. Uma garrafinha de Coca. Tem uma surpresinha aí, mas a gente não zoou. E aí, ele já matou a cheirada. Já viu, já. É, porque é diferente. É toda bonitona ela. Já matou a cheirada. Parece a edição de Natal. Bom, eu vou falar pra você então, Seven. Teoricamente, essa é a melhor Coca-Cola do mundo. Eu sei que você é um cara que aprecia a Coca-Cola. Eu quero ver... Ela é a melhor do mundo. Ela é feita com... É a matéria-prima. Então, tipo, a água, os outros componentes dela são, tipo, de melhor qualidade. Mas a água tem sempre o mesmo gosto. Mas não tem a mesma composição sempre. Bebe a água do torneio, então. Easy. Experimenta aí, Seven. Seja sincero na sua reação aí. Caraca. Dá ali. Calma aí, tô com medo. Tá geladinho, geladinho. Só tem uma só? Só tem uma só. É a última. É a última. Cuidado aí que todo mundo teve a primeira reação foi se encher de gás. Ele vai falar que sentiu diferença alguma coisa? Você é um cara que manja de Coca. Calma aí. Antes de tá bom ou ruim, tem diferença? Não, tá muito bom, mas calma aí. É que eu gosto muito de Coca. Essa Coca de engarrafinha de vidro ainda é melhor, né? É, exatamente. Essa é a questão. Coca e Dolly. Não sentiu diferença? Sabe quando você vai beber a Coca e você sente um... Sim, sim. Ela não tem isso. O amarguinho. É. Sei. Sei, 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 sei. Não tem. Calma aí, deixa eu só... Bebe mais, bebe mais, bebe mais. Faça a degustação dela. Boa. É muito boa. Uma das melhores Coca que você já experimentou. Uma das melhores. Tipo, não tem muita diferença, mas é Coca e é muito boa. Dá pra reparar que é um pouquinho diferente da... Dá pra reparar que é um pouquinho diferente, tá? Dá pra reparar. Mas bem... Bem pouquinho. Bem pouquinho. Não, é bem pouquinho não, porque bem... É muito. É tipo, bem pouquinho. Ok. Justo. Justo? Provado. Pode ficar com você de presente. Ai, obrigado. Vou pegar a garrafinha. Toda sua. Toda sua. Bom, pessoal, então é isso. Como eu expliquei pra vocês, todo mundo aqui da casa sentiu realmente alguma diferença, uma reação um pouco estranha na hora que experimentou a Coca-Cola. Por quê? Porque era um sabor que eles não estavam esperando. Porque eles estão acostumados com a Coca-Cola normal que a gente consegue encontrar no mercado. E eu digo, a Coca-Cola aqui dos Estados Unidos é muito, mas muito parecida do que com a Coca-Cola do Brasil. Elas têm um sabor muito próximo. Aliás, de todas as Coca-Colas que eu já experimentei, talvez sejam as duas que mais se assemelham. Tanto a Coca-Normal quanto a Coca-Zero. Mas essa Coca no México, ela realmente se sobressai. Porque como eu disse, galera, embora seja a mesma fórmula, essa Coca-Cola, por ter os ingredientes um pouquinho diferentes, eu digo assim, na composição deles, a água e tudo mais, ela acaba tendo um sabor que acaba se sobressaindo, principalmente nos xaropes, você sente ela ser mais açucarada, mais doce, enfim. Parece mais saborosa do que a Coca-Cola que a gente costuma encontrar no mercado. Enfim, então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. O Júnior tem uma pergunta aí que ele tá mexendo a paciência aqui atrás. O que que é, Júnior? Eu quero saber onde que você comprou essa Coca-Colazinha. Eu comprei na internet. Ah, você não comprou aqui não? Não, eu achei na internet, tive que encomendar. Ah, isso não veio daqui não? Ah, talvez você consiga achar. Mas eu sei que, tipo, nos estados que fazem a fronteira com o México, você consegue encontrar em loja. Mas isso aqui veio da internet. Não, no setor, foi aqui em qualquer uma coisa dessa, eu não vi. Talvez, talvez, você vai ter que achar. Eu nunca vi. Por que que você traz isso aí da internet pra nós? É só pra você provar, Júnior. E aí ele fica querendo mais. Mas, por exemplo, o cara sementou uma garrafinha inteira e tá reclamando ainda. E bem, pessoal, se inscreva no canal, se inscreva no canal do pessoal aqui da casa também. O link vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E é lógico, capricha no like, lindão. Beleza, valeu, falou e até a próxima.